E aí galera, tudo certo? Agora vai ter vlog no canal Johnny Produções O primeiro vlog, vou estar acompanhando a coreria do DJ André Zanella Sexta, sábado e domingo, tocando eventos, baladas pela região do nosso Brasil E eu vou estar junto acompanhando essa coreria Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber as atualizações de todos os vídeos Tá certo gurizada? Acompanha aí como é que foi esse final de semana O primeiro final de semana de novembro Valeu, tamo junto Isso aí galera, agora cheguei agora aqui em Chapecó, na casa do DJ André Zanella Daqui um pouco vou mostrar o mar, já os equipamentos, tudo certinho Então vamos partindo para a Argentina Acompanhe como é que vai ser essa viagem até lá, a preparação e a festa Vocês vão ver como é que é DJ André Zanella é o top DJ de som automotivo E o Johnny Produções vai estar junto acompanhando essa coreria, valeu? Ô Johnny One, calma aí Isso aí galera, aqui quem fala é DJ André Zanella E hoje vamos iniciar aí o vlog do Johnny Produções Que vai acompanhar a DJ André Zanella na estrada Estamos em Chapecó, são mais ou menos 4 da tarde E já estamos atrasados para variar Hoje nosso compromisso é no Casino del Mocona, Argentina Tá bom meu espanhol? No Casino lá na Argentina Estaremos lá fazendo uma balada E amanhã, dia 5 de novembro Estaremos em Quilombo, Santa Catarina E no domingo vamos estar em Ijuí, Rio Grande do Sul Junto com a Carreta Treme Treme E você vai acompanhar tudo isso aí E o nosso amigo Robson Vai Robson, né? Isso aí Feio esse nome, né? Vincense que pode ser Vai estar junto Galera, Johnny Produções É contigo meu amigo Até segunda nós estamos juntos Parada agora, né gurizada? Tirar umas fotos das pedras aí O que tu tá fazendo, homem do céu? Tirando a foto, velhinho Das pedras Acho que é fácil Não é todo dia que tu chega aqui no Car do México, aqui no Himalaia Qualquer, no quênio Nos quênios, nos quênios Estamos chegando já Mais um pouquinho Estamos chegando na Argentina Olha os anelos lá Cortinho e já Galera Estamos chegando Já cheguei aqui na divisa Brasil e Argentina Daqui um pouco vamos passar a doana aí Pra quem ainda não foi Vai ver como é que é A situação aí De pisar em outro país, né? Estamos chegando logo, logo Vamos começar a agitar Certo, DJ? Estamos juntos e misturados Estamos a 10 metros da Argentina Nois Tá apagando ainda Daí eles param Oi Eu sou DJ Eu vou no cassino Posso ir? Só vou e volto Não, pode ir No cassino Estamos perdendo muito dinheiro Obrigado Deixa eu ver se eu tô Bonito Peraí Tô meu boné Tô só o meu Deixa eu ver Quero ver o cassino lá Peraí Aqui, calma Não Aqui Aí, ó Cassino Beach Isso aí galera Já montamos o nosso som Aqui no cassino Del Mocona Na Argentina E agora nós vamos Catar um Nham Fazer o lanche Ah, vai achar Na Argentina Mas demora Tamo junto Daqui a pouco Abalado É nóis Do Croix É nóis do Croix Isso aí galera Estamos no cassino Na Argentina E a partir de agora O bicho não vai pegar É nóis ao vivo Cinco da manhã Aqui na Argentina É quatro no Brasil Não, é cinco No Brasil Tô perdido Depois coloca o horário Certo Beleza Fim de balada Aqui na Argentina No cassino Del Mocona Balada top Muita gente De muitos lugares Diferentes Bem interessante Né Jun Bem legal Show de bola E o Robson Moendo 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 Daqui a pouco É logo mais a noite Quilombo Tamo junto Quilombo Até mais Valeu E aí gurizada Já Sábado Não Agora já é domingo Já é Passado da meia noite Tamo Muita calma nessa hora Tamo indo pra Quilombo Mais uma balada aí De Andresa Nela Vai se apresentar A partir das três da manhã Né Três da manhã Três da manhã Teremos lá às três da manhã Ontem Tivemos na Argentina Chegamos Nove da manhã Descansamos bem E agora partimos Pra próxima balada Que é Quilombo Lá atrás Tava o Robson O lindão Robson Chabão Vim assim É isso aí gurizada Acompanha as imagens Da festa aí Mais uma balada top Com Andresa Nela Domingo Quem segura hein E Juiz Carreta treme treme Galera Cheguemos aqui Em Colombo Em Colombo Cheguemos em Quilombo Galera Daqui Já estamos aqui No local da festa Vai ser o evento O Andresa Nela Vai tocar Daqui um pouco Vamos instalar O equipamento Olha a fila de carros Que tem por aí O evento aqui É grande hein Gurizada Daqui um pouco Vamos subir Vamos fazer a instalação De equipamento De E o pau Vai torrar Vamos Isso aí Estamos aqui Quilombo E agora o pau Vai torrar A gente vai pegar É Johnny O alto É isso aí É isso só Eu conheço Vamos E terá consciência de uma vez Eu sou o jogador Eu sou o jogador Eu sou o jogador Eu sou o jogador Apenas compras Apenas compras E se essa mulher foi a unidade Por que essa mulher foi a despedida? Por que? A mulher foi a despedida Quando a mulher foi a dor Não está despedida Eu gostei também, eu! Eu gostei também, eu! Eu gostei de falar, eu gostei de falar Fala, DJ. Acabou a balada aqui, Brisa. Que eu nem consigo ver direito. É isso aí, pessoal. Magic One One, segundo dia de peleia, quilombo, baita festa. Show aqui no Ser Aurora, pessoal do Ser Aurora aqui em quilombo. Mais uma balada top, a galera animada, show de bola. E hoje ainda tem Juí, né? Tem. Com a carreta. É nóis. É nóis no cross. Acompanhe. O bicho vai pegar, hein? O chão vai tremer hoje. Valeu. Valeu. Isso aí, gurizada. Já estamos na estrada rumo a Juí, Rio Grande do Sul. De Andrezana, ela vai se apresentar. Que hora que tu vai se apresentar lá, mestre? 14h30. Lá em Juí, com a carreta treme-treme. Já estamos na estrada. Dormimos três horas e vamos na estrada de novo. Partiu! Dormimos três horas e vamos na estrada rumo a Juí, com a carreta treme-treme. Dormimos três horas e vamos na estrada rumo a Juí, com a carreta treme-treme de André Zanello. Vamos torrar, vamos conferir com o Johnny essa máquina, esse gigante de som automotivo. Vamos lá. Vamos lá. Música A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho